Música Coordenador Movimento Radome e Paz, Rússia e Município de Sanoloresinroa, Noraiuá, apoio o Iramizorta. Música Música Viva o candidato do presidente da república, Dr. José Manuel Ramos Horta, período de 2022-2027. Música Viva o responsável executivo do Plígula do Partido do CNRT e o município posto na sua aldeia, Sira Serviço Amuto com a estrutura do Partido do CNRT-NR. Viva o CNRT! Viva! Viva o candidato José Manuel Ramos Horta! Viva! Antes de que o movimento balão no Partido do CNRT declara se foi apoio para o candidato José Ramuz Horta e a eleição presidencial. Candidato Sirenebergista, ONU e Tribunal de Recursos, Rode Compete e a eleição presidencial, Tinane, Ramutu Kema na ensanolosinhitu, composto o sifeto na enhat no mane senolosintolu. Abrão Amaral, Xiamen. Abrão Amaral, Xiamen. Amém.